Olá amigos do canal MicoTV, tudo sobe tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o Mavic 2 Pro. Uma semana depois de ter comprado, será que valeu a pena? Roda a vinheta! Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de conteúdo e já avisando que a gente não tem apoio nenhum da DJI, mas estamos aí... Media Kit aqui embaixo. Então a gente vai ter liberdade para poder falar tudo o que a gente achou sobre o novo drone da DJI, o Mavic 2 Pro. Essa belezinha aqui ó. Vamos começar com os pontos positivos dele. Primeiro, ele ficou mais parrudo, mais pesado e com mais estabilidade para voar. Para quem tem o Mavic 1 sabe que às vezes com uma movimentação um pouco fina demais, acontece dele dar uma travadinha ou outra. Com esse drone não acontece esse tipo de coisa, pode voar tranquilo que é absurdamente estável. Outra vantagem dele também é nas movimentações de três eixos. Você tem uma regulagem um pouco melhor da câmera, então você consegue deixá-la mais suave na movimentação. Para a movimentação de três eixos ficou muito melhor mesmo. E falando de câmera, agora a gente vai falar sobre essa belezinha aqui da Hasselblad. Essa gracinha aqui grava em 10 bits, ou seja, tem muito mais informação dentro do arquivo e você consegue trabalhar muito mais na hora da edição. Para nós é uma grande vantagem porque a gente grava com a GH5S, então a gente consegue deixar mais similar as imagens do drone com a da câmera. Isso em uma produção faz muita diferença. Agora vamos falar sobre o ruído. O Mavic 2 é absurdamente mais silencioso do que o Mavic 1. Apesar do Mavic 1 ter as mesmas hélices do Mavic 2, essas de Noise Reducer, que eles botaram, que eles lançaram depois do drone, que dá bastante diferença para ele. Esse aqui, acredito que pelos motores dele, acabaram ficando muito mais silenciosos e muito mais suaves na hora da gravação. Então, se você tiver um set de gravação e estiver gravando alguma coisa de câmera no chão, você vai poder ficar voando um pouco mais perto, sem incomodar a gravação, que o barulho dele não vai te atrapalhar. Em relação à autonomia da bateria, a segunda versão é muito, muito superior à primeira. Pode parecer pouco ali seus 2, 3 minutos, mas isso para quem grava faz muita diferença, pode ter certeza. De fato que eles falam que dá 31 minutos, mas a gente sabe que isso depende da maneira com que a pessoa pilota, se ela usa demais os motores, a condição do vento, enfim. Existem N motivos para a bateria durar um pouco mais ou um pouco menos. Agora o medidor de carga de bateria também mudou. Esse aqui ficou muito mais bonitinho e agora é uma voltinha colorida no meio do botão, quer dizer, em volta do botão. Na especificação da nossa praça, uma é mais forte que a outra, será? Sim, uma é mais forte que a outra. 3.850, 3.830, 11.4, 15.4 watts. Olha o tamanho disso aqui. Outra coisa que me chamou a atenção também é que a velocidade deles é muito diferente. Esse aqui alcançava até 60 km por hora na versão esporte e esse aqui alcança 72 km na versão esporte. A gente sabe que para fazer imagem de perseguição de carro ou de alguma coisa de esporte, isso também é muito legal. Outra coisa que melhorou muito na segunda versão do Mavic foi a qualidade do sinal. Esse aqui, por fábrica, ele 18 km, mas a gente sabe que isso aí também é relativo até na tua localização geográfica de acordo com os satélites. Eu costumo voar mais ou menos entre 1,5 km e 2 km de distância. Com a primeira versão, de vez em quando caía o sinal, ele oscilava, saía um pouquinho da tela, ficava fraco o sinal da antena. Esse tipo de coisa acontecia aqui em Balneário Camboriú. Com esse drone aqui, eu cheguei a 2 km e o sinal estava cheinho, sem problema algum. Eu gravei do Cristo Luz, para quem conhece Balneário Camboriú, até a Orla, dá mais ou menos isso, uns 2 km. Eu fui voando com ele e não teve problema algum de queda de sinal. Isso é uma grande vantagem porque, às vezes, a gente está em alguma situação meio tensa de voo, alguma coisa muito ampla que você precisa gravar e não pode ficar caindo o sinal da tela. E com esse drone aqui, não tem esse problema. Outra grande diferença, que parece que não é tão diferente assim, né? Porque eles são bem parecidos de tamanho, está no controle. Eles agora tiraram os manches do controle e botaram eles aqui embaixo. Então, você tira ele e conecta para poder usar. Enfim, isso aqui é um passo a mais que você tem para fazer na hora da montagem das coisas. Mas, depois que acostuma, não tem problema algum. É muito melhor para transporte e mais seguro. Sendo que isso aqui é uma peça meio frágil e pode acontecer de quebrar. Então, é um sistema de segurança a mais que você tem para não quebrar o seu aparelho. E agora, vamos para alguns pontos negativos que eu vi no Mavic 2 e que me chamaram muito a atenção. Vamos começar pelo protetor do gimbal. Temos aqui essa pecinha que já vinha no Mavic 1 e antes ele vinha separado, ele vinha em duas partes. Agora, ele vem junto. Porém, ele acaba encaixando na câmera de uma maneira que causa um atrito. Então, a câmera, por si só, não é por mau uso, ela acaba ficando arranhada. Então, isso é uma coisa meio chata, porque o drone tem uma semana e já está com a câmera arranhada. E não foi por mau uso, porque eu sempre usei essa pecinha aqui. E pode ver que a pecinha aqui também está machucada. Então, ela causa esse atrito aí. Outra coisa que eu achei de desvantagem foi o sistema de encaixe da bateria. Poderia, de repente, ser feito um esquema para ele usar tanto o carregador do Mavic 1, quanto o carregador do Mavic 2. No meu caso, eu tenho um carregador que eu comprei separado para o Mavic 1, que carrega todas as baterias simultaneamente. E agora, eu não vou conseguir usar com o Mavic 2. Então, isso é uma coisa que me deixou um pouquinho chateado. Outra coisa que eles diminuíram também foi a porta de USB que tinha a mais no carregador. Agora, vem com uma porta só. Antes eram duas. Quando a gente está em produção, às vezes acontece de ter que carregar muita coisa ao mesmo tempo. E isso aqui faz muita diferença. Até porque o drone, ele precisa do celular. E todos os celulares se carregam com USB. Então, com duas portas USB aqui, é menos uma coisa que você precisa carregar em uma produção. Você pode carregar tudo junto. Então, na minha opinião, se eles mexessem nisso aqui, eles deveriam ter posto mais uma porta, botado três. Daí ia ficar mais legal ainda. Não tirado a outra. Uma coisa que eu achei legal no carregador deles é que agora ele vem mais compacto. Tu coloca as quatro baterias aqui em pé. E não que nem o outro que ficava uma cruz. Grande e ocupava bastante espaço na mesa. Agora aquela pergunta que não quer calar. Cajal, você vai vender o Mavic 1? Não. Por quê? Porque eu preciso ter um drone de backup. O drone good vibes vai ficar aqui com a gente. Uma porque eu quero. Outra porque precisa. Então, tirando esses pequenos detalhes que eu achei que, no meu ponto de vista, poderiam ter sido diferentes no drone. Ele é muito bom. Ele tem sensor anti-colisão em tudo que é lado. Então, dificilmente você vai conseguir fazer merda com ele. Tem gente que tem a manha, mas... Enfim. Agora eu vou deixar vocês com algumas imagens que a gente fez nos Estados Unidos e aqui em Balneário Camboriú também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aí a sua opinião também sobre o Mavic 2. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.